A terceira Conferência Nacional de Juventude, as várias formas de mudar o Brasil, que tem muitos mecanismos de participação para que o jovem possa chegar à etapa nacional em dezembro. Nós temos as conferências municipais, conferências territoriais, conferências estaduais, regionais, onde o jovem pode participar presencialmente de processos que vão ser puxados pelos governos locais, sociedade civil. Nós temos uma modalidade que sempre existiu, mas muito interessante, que é a conferência livre, que não é chamada por governos, o jovem pode organizar na sua comunidade, no seu bairro, na sua escola, e nós estamos lançando, acabamos de lançar, o aplicativo da Terceira Conferência Nacional de Juventude, que nós vamos fazer uma participação pela internet. Vamos eleger 600 delegados e 305 propostas por um app, onde o jovem vai poder propor, vai poder apoiar a proposta do outro, vai poder comentar, e as propostas mais votadas, mais curtidas, mais apoiadas, vão ser eleitas para o processo nacional e os seus autores também. Então são esses os mecanismos de participação da conferência que a gente quer que ela possa se espraiar pelo Brasil e uma participação muito intensa da juventude em todos os estados e cidades. O aplicativo, ele é bem simples, ele está com a modalidade agora, primeiro que ele pode ser baixado pelo site da Secretaria, juventude.gov.br. Ele tem uma versão Android, a gente vai soltar a versão Apple na semana que vem, e você pode, depois de baixar o aplicativo, tem que se cadastrar, tem que precisar saber que cidade que você é, enfim, se você é mulher ou homem, vai ter uma participação equilibrada de homens e mulheres, igualitária, na verdade, na conferência, e depois de você se cadastrar, você vai fazer uma proposta, né? Ou vai olhar a proposta que outro fez para poder comentar, para poder interagir. Então você vai propor, você vai poder seguir a proposta para acompanhar, para ver como é que ela está, se ela está sendo bem pontuada, depois você vai poder, na verdade, dar apoio àquela proposta, e tem um outro instrumento que é bastante inovador, que é um botão que nós estamos chamando de mobilizar a proposta. Então se você propôs alguma coisa relacionada, por exemplo, à livre leitura, você vai poder organizar, sei lá, uma arrecadação de livros e distribuir na sua comunidade, você vai poder fazer daquela proposta também uma ação, uma ação no seu bairro, na sua cidade, enfim. Então a gente quer que essa conferência, ela não seja uma conferência só para demandar coisas para o governo, mas ela também ative uma rede de jovens que que queira transformar o Brasil, mudar o mundo, e é assim que a gente está pensando que esse aplicativo pode ser uma grande ferramenta de conectar uma participação nas ruas e nas redes. Então eu queria convidar você que está aí, nos assistindo, a poder baixar o aplicativo, propor e ajudar ainda mais a mudar o Brasil com as suas iniciativas, com as suas ideias, com a sua criatividade. É a juventude cada vez mais conectada e cada vez mais transformando o nosso país.